E aí, mais uma vez, olha isso aí. Olha o jogo, cara. Dá pra entender alguma coisa? Galera, vamos banir esses caras. Chega. Toda vez que a gente vai jogar tem essa palhaçada, cara. Porra. Que graça tem, mano? A merda quando fica, cara. Adianta o quê? Tu entra pra fazer uma gameplay, cara? Encontra essas merda aí. Porra, cara. Chega. Tá dando raiva, cara. Tá dando raiva de jogar essa merda. Tá dando raiva. Olha isso aí. Vai acompanhando aí só. Entra pra jogar essas merda de raiva. Aí, a caixa é dentro do barco. Cara. Sério mesmo. Aí, outra caixa aí. As armas... Aí você tem que ter dinheiro pra comprar. As portas fechadas. Fui rodando no barco todo pra ver aqui. A porta ali fechada. E tiro saindo ali de dentro. Tô vendo. Porta fechada. Esse aí, mano. Esse que é o rato. Brincadeira não, cara. Aí, mais uma caixa. Aí, porta fechada. Pô, cara. Que isso? Não dá pra entender mais não, cara. Não tá dando. Sério mesmo. Não tá dando. Alguém de armazão. Fumigado. Perdeu a graça. Tá perdendo a graça. Um dia desse, cara. Demora que eu não filmei. Pô. Que dá pra tiro pra acabar no cara. O cara não morria. Poxa. Um jogo que é pra tu brincar. Vai se divertir. Tá tendo essas palhaçadas aí. Ô, tu quer hack, mano. Vai tomar no teu cu. Tá? Vai tomar no teu cu. Traga essa porra de rir. Temos posição para lightning strike. Ataque a caminho. Tão merda. Tão lixo. Seu cocô. Porra. Vamos jogar, cacete. Acompanha aí, galera. Esse final aí. Desculpa aí pelos palavrão. Mas porra, eu fico puto, mano. Esses bostas fazendo isso aí no jogo. Estragando o jogo que a gente joga. Esse bosta. Desculpa aí. Desculpa. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?